Robert Anthony Dineiro Jr. É um ator, diretor e produtor de cinema norte-americano de origem italiana e irlandesa. Seus primeiros grandes papéis foram nos filmes Bang D, D, Slowly e Minstreet, ambos de 1973. Em 1974, ele atuou no clássico The Godfather, parte segunda como o jovem Vito Corleone, papel pela qual ganhou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. Dineiro é conhecido por sua longa e aclamada colaboração com o diretor Martin Scorsese, que começou em 1973, em Minstreet. Desde então, protagonizou diversos filmes de Scorsese aclamados pela crítica. Ele ganhou o Oscar de Melhor Ator pelo filme Rade Bull, e foi indicado ao Oscar por Taxi Driver e Cap Fish. Além disso, foi indicado a diversos prêmios por The Dear Hunter, de 1978, e a Wakenings, de 1990. No mesmo ano, a atuação de Dineiro em Goodfellas lhe rendeu uma indicação ao prêmio BAFTA. Ele já recebeu quatro indicações ao Globo de Ouro de Melhor Ator, Comédia ou Musical, New York, New York, em 1977, Midnight Run, de 1988, Anna Wesley's, de 1999, e Mithy Perintes, de 2000. Ao longo de sua carreira, Robert De Niro recebeu diversos elogios e prêmios, sendo sua importância como artista e sua dedicação à profissão reconhecidos mundialmente, sendo amplamente considerado como um dos melhores atores da história do cinema. O primeiro filme em que participou foi a produção francesa de 1965, Tlachembers à Manhattan, de Marcel Carnet. Niro fazia um papel secundário, como cliente de um restaurante. Depois participou em muitos outros filmes, com papéis maiores e menores, mas nenhum deles com grande sucesso, até que atingiu a popularidade com o seu papel em Bendy Duran Slowly, em 1973. No mesmo ano, começou a trabalhar com Scorsese, que lhe foi apresentado por Brian De Palma, no filme New Streets. A partir daí, entrou em vários filmes de Scorsese como Taxi Driver, New York, New York, Red Bull, The King of Comedy, Goodfellas, Capfile e Cassino. Neste filmes, De Niro representa personagens normalmente simpáticas, mas emocionalmente instáveis e que revelam tendências sociopáticas. A meio da década de 80, De Niro começou a fazer também papéis cômicos, com os quais teve bastante sucesso tais como Brasil, Midnight Run, Vague de Dogue, Anna Wasbis e Mitri Perentis. De Niro é descendente de italianos, sendo também descendente de irlandeses, alemães e holandeses. Apesar disso, o ator diz que se identifica mais com o seu lado italiano que com os outros lados. Em outubro de 2004, cancelou uma apresentação em Roma, após as autoridades italianas o terem acusado de apresentar estereótipos negativos da sua ascendência nos seus filmes. Em dezembro do mesmo ano, voltou a Roma para apresentar pela primeira vez uma exposição de arte do seu falecido pai. As mesmas autoridades, surpreendidas, disseram que não guardavam ressentimentos. O ator tem verdadeira paixão por Nova York, particularmente pelo bairro que habita, Tribeca, na Baixa Manhattan. Desde 1989, investe na região, tendo aberto lá um restaurante, uma produtora, e, principalmente, criado o Festival de Cinema Independente, Tribeca Filme Festival, festival que vem ganhando importância a cada ano que passa. De Niro é muitas vezes comparado com Al Patino, ator com o qual disputou papéis no início da carreira de ambos. Os dois trabalharam juntos em The Godfather, parte segunda, de Francis Ford Coppola, em 1974, Hit, de Michael Mann, em 1995, e em High School, de John Avnett, em 2008. Ele é para muitos críticos o melhor ator de sua geração no quesito filmes dramáticos, precedido por Marlon Brando e sucedido por Edward Norton e Champagne. Em 2007, esteve no filme de fantasia e aventuras Stardust, baseada em história de Neil Gaiman, na qual contracenou pela primeira vez com a estrela Michelle Pfeiffer. Já colaborou por duas vezes com o realizador David Orussell, primeiramente na comédia dramática Silver Linings Playbook em 2012 e, posteriormente, no thriller American Russell em 2013. Em 2015, prepara-se para ter uma nova colaboração com o cineasta no drama Joy, uma cinebiografia inventora Joy Margano. De Niro é filho do pintor americano Robert De Niro, senhor, morto em 93, e é casado com a comissária de vôo Grace Hightower, desde 1997 e com ela tem um filho, Elliot De Niro. Desde 1989 possui sua própria produtora, a Tribeca Productions. Raramente dá entrevistas e é uma das celebridades com a vida privada mais fechada. No entanto, é militante do Partido Democrata, tendo apoiado abertamente Bill Clinton, Al Gore e Barack Obama. No dia 20 de outubro de 2003, o agente de De Niro, Stan Rosenfeld, anunciou que o ator estava com câncer de próstata. De acordo com Stan, a doença foi detectada no estágio inicial e os médicos teriam garantido que haveria cura. De Niro descobriu o câncer em um exame de rotina. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal. Obrigada por assistir. Obrigada por assistir.